Caraca, que foda. Melhor ator? Melhor ator, né? Por causa de Bohemia Rap, Zolt. Muito foda, muito foda. É, eu gostei dele na performance ao vivo, mas de resto, não sei, velho. Não sei. É que eu nunca, tipo assim, eu vejo a premiação, mas eu nunca lembro quem tá concorrendo, tá ligado? Tipo, a quem tá concorrendo com ele. Ele é ator de televisão, ator de seriado. Eu gosto, gosto, gosto. O cara é bom, o cara é bom. Acho que alguém vai tentar algum bug. Essa florença aqui não aguenta uma droga. É, pessoal, deu meio errado, hein? Não ia falar nada não. A floresta trava o bug. Até o Carmo da Floresta é contra a gente. Beleza, eu tenho duas evas. Eu vou sair que nem o Terry Crews, tá ligado? Naquele filme lá, o Mercenários. Com as duas shotguns na mão. Humilde. Eu já vou invadir essa base aqui mesmo, vai tá cheio de cara, não tô nem aí. Vamos sentar a boleta. Boleta? Digo, bora. Ai, que delícia. Uh, caralho. Um escudo azul do lado de um escudo roxo, aí é... Aí mexe com o meu coração. Aí é muito amor. Que negócio. Aí chamou também. Mira, em barranquilha, cê baila assim. Body shield, yeah. Leva two. Leva two. Body shooting. Leva two. É o quê? Deixa a psiquiber no chão. Humilde. Pagado, não dá pra jogar com ela, não. Show, jogo de boa. Jogo de boa, tá? Eu até jogo de boa. Bom, eu não sou bom. Nossa, aí foi muito medo. Se você não é bom no jogo, lagado não dá pra jogar não. Não, eu também não sou bom nem nada, tá ligado? Mas... Ah, só que você é muito bom. Eu até consigo. Ô, Pedro, eu tava falando com o pessoal aqui, mano. Mano, tu ficar uma... Mano, meia horinha que seja naquele modo de treinamento faz muita diferença, cara. Só mirando nos bagulho, tá ligado? Só pulando, né? De um alvo pra outro. É, não. Tipo, ó, tem três alvos, um do lado do outro. Tô atindo no primeiro, no terceiro e no segundo. Bem rápido. Os bagulho assim. Pior que faz uma puta diferença, mano. Tem mais uma psiquiber aqui. Tem um select fire também. Ah, ele... Aí chamou, né, mano? Aí chamou o select fire. Ah, não marquei o capa roxo. Ah, já pegaram o capa roxo, né? Opa, eu vi robô. Olha ali, rapaim. Opa, tem alguém aí? Não, era o robô. Ah, o robôzinho. Não importa. Não importa. Tô de... Pisa aqui, pá. A gente vê o mod dela aí. Pisa aqui, gente. Nossa, mano... Mano, eu tô com o loot que eu peço todo o jogo. O Pisa Keeper com funil... Loot dos deuses. É, Pisa Keeper com funil e o Ingman de... Pussy Cooper. Pussy Cooper. E o Ingman de... Scoopiercer. De quebrador de cabeças. E é ruim. Um não, né? Porque isso pode ser só o jogo dizendo que como a gente não fez o bug, a gente tá sendo premiado. A gente não fez o bug? Não. Ah, tá. Eu pensei de ter feito. Mas tu não tentou, né? Acabou. Não, não. Não tentei não, tentei não. Não deu certo. Não? Não, não, não. O Pedro? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, usei minha... Meu especial sem querer. Ai, eu já dou coceira no braço, velho. Que merda. Chorando se foi, quem um dia sobe sem chorar. Chorando estará. Lava tu! Pra você. Muito moleque esse grupo. Ah, peraí. O que? O que? O que? Quem está pronto para voar na zipline? Quem está pronto para treta? Estou descendo ali. Vamo ali. Bora, bora, bora. Cadê o ping humilde? Quem está pronto para voar na zipline? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Caralho! Caralho! Help, help, help! Cheguei. Espera aí, Frank. Espera aí, Frank. Mas ele está muito mal, mano. Muito mal. Eu deitei o cara. Vou levantar o Pedro, espera aí. Eu estou sem. A reação do cara foi rapidíssima. Rilando, espera aí. Deitei mais um. Ah, estou no meio da minha ult. Está aí, Pedro. Ah, fodeu. Não, está não. Eu estava bem. Eu estava todo cego na ult de um de vocês. Eu estava todo cego na minha ult. A reação do cara foi rapidíssimo agora, mano. Caralho! Que? Nossa, não. Não preciso de 3x munição. Eu quero esse 3x municão. Eu quero esse 3x municão. Eu preciso de mochila, mano. Alguém tem mochila boa aí. Quero que não, mano. Estou... Aquilo azul. Tá. Mais treta aí do lado. Quem está pronto para voar em uma linha? Quem está pronto para voar em uma linha? Opa, a gente está indo do lado contrário. É aí? Hã? Está na vida. Morreu. Tá, morreu? Volta aí rápido que o gás está vendo. Pode deixar. Tá. Vamos pegar um balão, já que tem um balão. Mais gente, mais gente, mais gente. É outro time. Show de dourado. Ah, ele está se tornando na cabeça. Dois times, dois caras. Ah, vamos lá, não vamos abandonar um time. Ele smocou e está rilando, eles smocou e está rilando. Eu estou correndo para trás. Vem na minha direção, vem na minha direção. Vambora, vambora. Aqui na direita. Na direita? Vem por aí. Aaaaaaah, ilasco. Vem por aqui. Aaaaa. O Oscar mythe, estou descobrido. Beitado. Round 2. Droga, rouba. São só esses dois, do lado. Eu falei esses dois, do lado. Aaaaaaah, meu saco. Valeu, valeu, valeu. Joga o Reul me cura. Joga o Reul me cura, joga o Reul me cura... Vai por causa dos dois guys. Relaxa, relaxa. Vamos jogar agora. Vá ativrugou, pego a cheira de dourado maluco. Que shield dourado? Ah, eu tenho que... Ok. Tá, eu vou... Eu vou embora, amigos. Tchau. Tem um zipline aqui. Quando eu começo com esse zipline. Eu vou pegar umas paradas aqui que eu tô precisando. Esse aqui é esse. Não tem problema. A real, mané, é que eu peguei ainda um shield dourado e uma mochila dourada. Eu preciso de mochilinha, mano. Foi? Beleza, valeu. Cara, ninguém tem mochila boa, velho. Caralho. Ah, recordação. Esqueci de pegar. Inclusive, eu não sou a mulherzinha. Tem alguma... algum branquinho aí ou... Tem. Dropei dois aqui. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando. Tá correndo ali. Tá safe. Matei ele de boa. Fui lutear antes de vir aparecer. Engraçado, né? No começo do jogo sempre tem squad com as pessoas. Não. Eram dois caras correndo atrás de um cara. Não eram três vezes o time. É. Vamos pra essa treta aí, vai. Esse dedo tá bonito. Eu larguei meu drop aqui. Mochilinha, mochilinha. Ah, é. Não aceito. Ok. Tá bom assim. Tretar na direita aqui, Patif. Meio longe, mas... Não é nela que eu tô rushando, mano. Ó a nave que descendo ali, ó. Essa... Essa nave... Sempre tem confusão nela. É direita, Patif. É, eu tô procurando. É, eu tô indo aí. A gente gosta de tretar fora da safe, né, meu parceirinho. Isso mesmo. É. Posso deslizar até aqui. Tô levando as fotos. Oh, meu Deus. Não achei os cara ainda, Patif. Aí não. Se puder marcar onde é que eles estão. Então. Também tiro dali, ó. Na real é que eles sumiram. Eu vou ignorar eles. Deixa eles virem nas nossas costas. Quando eles menos esperarem, a gente vira e... PÁ! Eu achei, achei, achei. Cheguei. Estou lá numa treta bem perto aqui de mim. Ah, lá longe, Frank. É, bem longe. Vamos pro Pedro. Vamos pro Pedro, é. Mas... 30 segundos, mano. Pro gás voltar, tá? A gente vai matar esse cara. Pega o resto desses squads aqui. 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 Tem uma zipline pra vocês? Ah, a gente pode ir no balão depois, tá? Tenta ficar perto do balão, sei lá. Tô vendo, tá aqui. Boa Pedro. A gente é do meu lado. Vem, 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 vem. Vem na morazinha, vem na morazinha. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Uma já foi. Tem uns caras na esquerda aí longe, cuidado. Tem uns caras na esquerda aí longe. Cuidado. Cadê seu... Ah não, pô. Já pegou o flank? O do Pedro? Já. Eu vou lá entregar ele. Vem, vem, vem. Vamos levantar o Pedro. Bora. Obrigado. Só dá um cover, tá? Aliás, levanta tu e eu vou dar um cover. Pode ir, pode ir. Opa. Eles vão ter que vir pra cá, tá? Só que agora eles tem high ground. Olha que bela coisa pra de fim. A smoke foi bonita, foi bonita. Viu o todinho tentando. Toda vez que ele ia tentar smocar o negócio, a smoke dele passava 3 metros de distância. Ele smocava do lado e ficava no aberto. Agora é só esperar esses caras vir. Dá pra você recuperar seu loot ainda, Pedro. Eles vão ter que vir aqui no mesmo espaço. Ó, já tem uns... Ó, tá vindo, tá vindo. Como não? Viu? Gente, foi aqui, ativa ali. Ah, que mentira, velho. Foi, 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 caiu. Pô, essa batida. Foi que tá entregando? Porra, Pedro, deixa você ter cheio, velho. Eu não entendi essa não, mano. Tem mais dois vindo daquele buraco lá. Ah, dois. Acabei de vir aqui na parada. Achei minha mochila realmente. SSW, tem dois vindo. Eu preciso do luxo desse cara que eu não tenho nada. Eu preciso pegar um high groundzinho aqui pra pegar esses vindo. Ah, tá do meu lado aqui. Peraí. Peraí. Enquanto isso aí. Aceitei. Boa. Fica comigo. Falta mais um. Tem mais? Coitado, Pedro. Peraí, peraí. É muita azar, né? Ele faz vida do lado. Só pegar vida, velho. Ah, já tô safe. Cadê? Aqui atrás de mim. Em cima do luxo do amigo dele ali. Estava em cima do luxo. Beleza, acabei de deitar o cara e já perdi ele. É imortal. É imortal. É imortal. Tá onde? Tá onde? Ele vai morrer pro gás. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi pra cá. Aqui. Tá vivo ainda? Tô vivo, tá vivo. Deve estar segurando. Tô chegando. Acho que eu tô chegando. Beleza. Pra levantar. Põe. Mano. O cara... O cara tomou muito tiro. Muito tiro. Ele vai vir aqui pro baixo. Prepara, gente. Tem gente lá de shield aí? Tô zerado. Não tinha nada no luxo daquele cara. Peraí, Pedro. Peraí, Pedro. Phoenix. Cês viram se ele morreu no gás? Alguma coisa assim? Então, um dos que eu deitei morreu. Eu não sei... Puta, não sei dizer o que aconteceu, velho. Caralho. O cara... Evaporou, mano. Sumiu. Vambora, vambora. Pô. Pior que eu perdi o luxo do amigo dele, velho. Que merda. Era ali não? Não, foi pra cima, mano. Vai ter que ir embora mesmo. Vambora, mano. É dois screds. A gente mais um. Acabou esse aqui. Boa. Vamo subir aqui, ó. Tomei outro sonho. De olho, né? Eu acho que ele morreu e apareceu no feed, só que eu não vi, velho. Ah, tem um loot aí, é verdade. Um minuto antes que a chuva feche. Nós temos tempo. Nós temos tempo. Eu vou mergulhar nessa nave aqui, foda-se. Mande ver. Torçam por mim. 45 segundos. O ring não está longe. Não está luteada. Eu aproveito. Esse cara não aparece por aqui, hein? Para real, eu quero só cura, bicho. Eu quero... Tem cura aqui embaixo, ó, Padil. Eu estou... Não, eu não estou com nada muito especial. Tem cura de shield aí embaixo, Funk? Shield eu tenho um monte. Cheguei. Tá. Cheguei o shieldinho. Estou contigo. Humilde. 10 segundos. O ring está em cima. Meu baixa está lá no tento. Ele é meu. Tem um monte de loot aqui, Pedro. Eu estou pego. Eu achei vários loots aqui também. Agora é real. Tem um drop lá, ó. Ali está fechado. Ó, Pedro. Faz um... Faz um zipline para aquele drop lá, mano. Não tenho. Não tenho. Ah, está quase na nave. Está fechado. Vamos ver ele vir mais rápido, Otário. Ah, está fechado. Ah, está fechado. Ah, está fechado. Ah, está fechado. Ah, que delícia. Estou de machismo. Boa. Deixou uma peacekeeper com um... Com um funil ali. Eu... Eu aceito. Cadê, 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 cadê? Está caindo ali, ó, no jogo. Caralho, eu perdi a... Aqui. Não. Ah, 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 ah. Achei, 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 achei. Achei, está ali. Ali, né? A pele está com imã, velho. Não é possível. Circular. Te dei cover. Tirei muita vida dele, mano. Tirei mais de 100. Estou circulando. Quem está pronto para voar em uma zipline? Eu estou. Eu vou estar lá para eles se esconderem nos cover, hein. Ó, está por fora aqui, ó. Estou vendo. Está aqui, ó. Aqui, aqui. Derrubei, derrubei. Cuidado, é minha, é minha ult, é minha ult, é minha ult. Opa, aqui, lá. É, mano. Finalizado. Beleza. Caralho, esses caras eram um kill leader, mano. Opa, ultaram por aqui, ó. Ultaram por aqui, ó. Ultaram por aqui, ó. Falta um. Caralho, não achei ainda não. Caralho, não achei ainda não. Estou procurando. Caralho! Está aqui oiso gigante. Ok, vamos lá. Olha! Ah não, deu um tiro de hebben. Está aqui, ó, este é o último. Está aqui, está se curando. Vou me esconder. Caralho, que susto. Está se curando ainda. Vai pegar a Mastiff, velho, se ele for ligeiro, pô, será que eu juro que eu morri esse maluco? Ah, mas ele vai morrer. Ah, f*** porque eu fui brincar, velho, meu deus. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ao redor dessas caixas aí, ó. Ruxa, ruxa, vai, 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 é a última, é a última. Boa! Eu fiquei fazendo pique aqui pra ele não me matar com a Mastiff. Acho que nem pegou. Eu não sei se ele tava... É, eu nem sei se ele tava dando tiro em Mastiff. Porra, que azar, velho, fui brincar de... de... Windman. O importante é que deu bom. Deu bonsaço. Eu acho que eu roubei o Mastiff, hein. É verdade.